Oi gente, tô aqui no almoço de Natal, já fiz arroz, já fiz salada de maionese, já fiz um macarrãozinho também. Praticamente é o que a gente tem no dia a dia mesmo, né? Hoje vamos fazer uma rabanada aqui, tá? Adaptei uma já, aqui na tigela a gente coloca três ovos, dá essa leve batidinha aqui. Aí agora aqui a gente acrescenta o leite condensado, uma caixinha, tá? Eu vou fazer bastante, aí você pode ir adaptando a sua também. Como eu vou fazer bastante mesmo, aqui em casa a gente gosta muito de rabanada, gente, o pedrinho é o principal, né? Ele ama. Aqui eu misturo novamente. Eu dei uma adaptada numa aqui. Aqui eu tenho jurupinga, que agora, gente, é muito mais gostoso, né? Depois que aquela querida me mostrou... Ai, caiu aqui a tampinha. Ainda bem que tá limpo. Depois que aquela querida me mostrou com bebida alcoólica assim, um pouquinho, fica uma delícia. Duas colheres de sopa é o que eu vou colocar. Com 51, essa daqui como é docinha, fraquinha e tudo, eu ainda faço com ela, mas eu achei que com 51, com essas outras assim, talvez, né? Não fiz ainda, deve ficar muito forte. Então eu não fiz, não. Acrescento o creme de leite. E misturo também. Toda hora eu tô lavando a mão, gente. Eu não posso ter nada pegando na minha mão. Toda hora eu tô... Limpando, lavando. Aqui na panela agora, aquela que eu fiz no canal não foi com óleo, foi com manteiga, né? Que foi uma querida que me ensinou. Então era daquele jeito que eu fazia. Essa daqui hoje eu já adaptei, eu vou fazer com... Com óleo. Aqui eu vou acrescentar 500ml de leite. Acabei de abrir esse leite aqui, que deve ter uns 700ml, e no olhômetro eu já sei mais ou menos. Aí prontinho. Se quiser, no lugar da jurupinga, coloca a essência de baunilha, fica à vontade. Eu também sei fazer essa com essência de baunilha. Fica à vontade pra fazer essa outra aí. Agora eu vou cortar os pães. Você corta os pães com dois dedos de espessura, tá? Ó, aqui. E aqui. Aí vou fazendo assim em todos os pães. Gente, aqui eu coloquei a canela e o açúcar. Tô dando uma misturadinha aqui. Ai, eu amo essas coisas que vai canela e açúcar. E vocês? Vocês gostam também? Tô misturando bem porque a canela, às vezes, dá uma concentrada embaixo, né? Aí a rabanada eu passo aqui por final. Aí agora a gente vai molhando, encharcando, na verdade, o pão aqui pra gente poder fritar, né? Aí vai fazendo esse processo aqui em todas. Eu gosto do óleo bem quente, mas que não queime ela, né? Que dê pra ela fritar. Eu vou colocando de três em três. Eu sigo essa regrinha aqui pra tudo na vida. Pra salgado, pra tudo. Não fritar muito pra não espirrar muito. Vai colocando assim pra ir molhando bem, encharcando, né? O que sobrar daqui, você faz o restante com pão-puma. Pão de forma. Quando você aperta assim o pão, ele absorve bem também. Aqui na panela é só ir virando com o óleo. Deixa eu focar lá. Vai fritando. Não tem problema deixar um pouquinho ela assim de molho, pra ela não desmancha nesse curto tempo, não. Você tá aqui na mão? Como eu ia falando, não tem problema deixar ela ali um pouquinho de molho, que ela não vai... Não vai desmanchar. É isso aí, fritando aqui, ó. Eu gosto do óleo com temperatura legal. Quando você tira daí, você pode colocar no guardanapo também, pra ir esforrando, tá? Ou no saco do próprio pão, que é o que eu faço. O saco do próprio pão... Eu coloco ela lá, pra ir... Pra... Pra que ela esforudinha. Vou colocar ela lá, ali pra ir escorrendo, tá? E vou fazendo assim em todas. Vou vendo o lado que tá bom, o lado que tá mais ou menos. Ai, gente, eu vou rechear essas, tá? Ai, vamos ver como que vai ficar. Olha, gente, já fiz rabanada recheada pra vender. Acabou muito rápido, não sei porquê. Sabe assim? Você não sabe porquê não continuou vendendo? Olha, eu fazendo propaganda da Jorupinga aqui. Vou guardando. Demora um pouquinho, assim, pra ir fritando. Acho que uns... É, dois, três minutos cada remessa. Se você ver que o óleo tá ficando muito quente, você dá uma baixadinha. Quando que vem que o óleo tá muito quente? Quando ele já doura muito rápido. Isso serve pra salgado, pra tudo. Aí, vou virando assim, ó. E vou fazendo assim. E as outras daqui de molho não tem problema. Vou virar elas também pro outro lado, pra não ficar muito sensível. Não fica muito pesado um lado e depois... Eu vou fazendo assim. Quero tirar essa primeira remessinha. Vou pegar um gato só pra tirar. Prontinho. Já fritei todas, gente. Tá tudo aqui, ó. Esperei dar uma amornada, que elas ficam bem quentes, né? Aqui eu tenho o doce de leite. Que eu não tenho nenhum caseiro pronto. Vou tirar aqui a tampinha do doce de leite. Você pode misturar com um pouquinho de creme de leite, se você quiser, tá? Pra ficar um pouquinho mais... Porque a gente não gosta de doce, muito doce, né? E a rabanada recheada, ela veio aí pra... Pra ser doce. Coloco assim, ó. Dentro da manga. Mas não tem isso que é muito doce de leite que eu coloco ali, não, tá, gente? Aqui pra casa mesmo. Pouco doce de leite. Passo um furo aqui. Na manga. De confeitar. Eu vou arrastando o doce de leite até embaixo. E na rabanada, eu faço um furinho. Furinho com a faca. Deixa eu secar minha mão. Eu vou fazendo um furinho com uma faquinha de bico. E assim vai dar tudo certo. Ó. Vou pegar uma. Né? Vou pegar uma mais bonitinha. Vai fazer um furinho, não, perdão. Vai fazer um corte. E vai colocar um doce de leite. Pouco. Tá vendo? E vou fazendo assim em todas. E assim ficaram, viu, gente? Olha, a rabanada. Bem recheadinha. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, hein? Um beijo pra vocês e bom Natal. Feliz Natal pra todo mundo, tá? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.